Fala torcedor Zolino, salve salve, mais uma vez estamos aqui gravando um vídeo bem rapidinho para a gente poder estar falando da entrevista do presidente Fábio Bentes, presidente do Clube do Remo, que saiu ainda há pouco. Nada de novidade, as mesmas desculpas, pagamento de dívidas, ano que vem encerra a dívida e onde morre de novo, morre por aí. E a gente pensa que não pode se surpreender e consegue, a gente consegue se surpreender de forma negativa. São quatro anos, não são quatro meses, que nós estamos aí patinando nas próprias pernas e não aprendeu nada com o erro. Eu vou deixar aqui embaixo o link da entrevista dele, mais de 24, 25 minutos, e que a gente ouve há quatro anos consecutivos. Estamos de férias aí, cinco, seis meses, e a gente nem pensa ainda no Campeonato do Paraíso de 2023, mas nós já podemos ter uma perspectiva negativa do ano que vem. Vamos lá, alguns pontos no qual o próprio citou, né? Vamos tirar Ney Pandolfo, João Galvão e Gesso Guzmão. Tá. Disso, aquele pessoal que cerca ele ali, vão continuar. Sabe por que vão continuar? Porque são amigos, são pessoais. Tá. Então me digam no que o Clube do Remo vai mudar. Nada. Nada. Ou seja, os mesmos erros dos quatro anos vão seguir, se preparem que em 2023 vem mais sofrimento. Tá. Vírgula. Vamos lá, outra questão aí. Não vai ter Copa Verde, né? Segundo o que ele falou, porque precisa de 75 dias para protocolar. Ainda bem que não vai ter Copa Verde, senão o planejamento do ano que vem começaria mais errado do que já vai começar. Não é eu que estou falando. Segundo ponto, ele falou que o Clube do Remo vai formar um time no Paraense e vai formar um outro time no Brasileiro. Rapaz, como é que um presidente desse quer respeito do torcedor? Não tem como. São quatro anos, não aprendeu, não vai aprender ano que vem. Terceiro ponto e mais abominável de todos. O mais abominável de todos. Não ter subido para a Série B. Não tem nada de mais. Não é o fim do mundo. O presidente que, início do ano, prometeu ser bicampeão brasileiro da Série C, vem a público e some. Mas quando ele vem a público, ele diz que não tem nada de mais, mas nada de outro mundo no Subi. Ano que vem vai tentar o acesso. Se esse ano ele tentou o bicampeonato da Série C e ficou em 12º, ano que vem ele vai tentar só o acesso. Cuidado, torcedor. Poderemos cair para a quarta divisão. Esse aí é o remo de Fábio Bentes e seus amigos, que vão continuar mais um ano. E, coitado do torcedor, viu? Nós sofremos, pessoal. Alguma coisa a gente fez no passado. Infelizmente, é triste, mas é a realidade hoje do nosso futebol. Dívidas, 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 ônibus no final, pessoal. É o mesmo planejamento, são as mesmas coisas. Vai vir outro diretor, vai vir outro executivo, vai vir outro treinador. Mas o pensamento de quem é a cabeça pensante do clube continua a mesma coisa. Outra questão, observem bem, prestem atenção no que eu estou falando. Em início do ano, ele falou que o torcedor era para ir para o estádio, porque o remo poderia praticamente entrar em falência, se o torcedor não fosse para as arquibancadas. Ele disse na live que apenas 30% da renda, vamos colocar a renda bruta do clube do remo, vem da bancada, ou seja, 70% vem de patrocínios. Logo então, o remo também na foto. Se o torcedor deixar de ir, ajudar, hoje parece que tinha uma fila imensa na sede social, parecia que era dia de jogo do remo, para o pessoal cancelar o sócio-torcedor. Então, depois, obviamente, não reclama, declaração foi sua, ninguém lhe forçou, inclusive não tem coragem de gravar um vídeo ao vivo, é tudo gravado, editado, ninguém ouve as perguntas, é uma sacanagem só. E 30%, tá? 30% torcedor, banco, clube, 70%. Ou seja, o remo já está encaminhando aí para ser um clube autossustentável, né? Então, ano que vem encerra a dívida, não é isso? Está bloqueado algumas cotas, beleza. Ano que vem encerra a dívida, então 70% das cotas estão liberadas, liberadas não, que hoje fazem parte do orçamento maior do Clube do Remo, ano que vem com o encerramento das dívidas, acredito que 80%, 90%, então o torcedor não vai mais fazer falta na arquibancada. Você que falou, tá gravado, e muito bem o seu planejamento, vamos formar um time baratinho no Paraense. Ah, não tem dinheiro, tem 70% da arrecadação, a torcida vai voltar para o estádio, que sempre volta, mas vai formar um time baratinho, então não tem dinheiro. A culpa não é minha, a culpa não é sua, que está vendo esse vídeo, a não ser que seja babaú. Mas os que são criteriosos, inteligentes, não tem culpa, tá? Se você perdeu aí milhões na Série B deste ano, porque caiu ano passado, e agora vai ficar cinco meses de férias, meu amigo, culpa, amigo não, Fábio Bentes, a culpa não é minha, não é do torcedor comum que ajuda, é do torcedor intelectual inteligente, tá? Segura, né? Segura agora, a bomba está na tua mão, se explodir o problema é teu, a cagada foi feita por ti, por segurar teus amigos, morreste abraçado por teus amigos, está aí nas redes sociais, ninguém aguenta mais Fábio Bentes na presidência. De mil comentários, 999 é de enxurrada de críticas para cima de ti. Não podemos fazer nada. E outra, tu nem vai conseguir reverter isso, porque mesmo que tu suba o clube ano que vem por um momento fortuito, porque tu já vai começar o planejamento errado para a Série B, nada vai mudar, porque você está sendo uma vergonha na presidência do Remo. Antes de encerrar, disputou seis finais, não foi, Fábio Bentes? Ganhou três. Nossa, tu deste títulos para o Remo que ele nunca teve, né? Champions League, Libertadores e Sul-Americana, não foi? Uma vergonha na cara, Fábio Bentes. Campeonato paraense e uma Copa Verde. Tem que pensar muito grande, Fábio Bentes, para ser presidente de um clube como o Remo, tá? Paraense, dois paraenses, né? E uma Copa Verde. E olha que tu perdeste uma Copa Verde para o sub-50 do Brasiliense, perdeste o Campeonato Brasileiro para o Vila Nova, dentro do Mangueirão, né? E outras e outras coisas aí, eliminado pela Tuna. Paz, tem que ter vergonha na cara e tem que pensar muito grande para ser presidente do Clube do Remo. Você não tem condições e capacidade para ser presidente do Remo. Deveria, né? Tirar os amiguinhos de lado. Renunciar não vai, não adianta nem pedir, porque com o Delco, com o Dia, essa galera aí, tudo... Como tu falaste, o Remo hoje está pacificado. Todo mundo o Remo manda na mesma maré. Está rimando contra a maré, porque o Remo hoje, o Remo contra a maré, está todo mundo pacificado contigo. Porque pensa da maneira que tu pensa. Pequeno, sem pensar grande, no Remo lá na frente. Estamos construindo o Remo para o futuro. Que futuro é esse, meu? 2050, 2060, porque esse futuro nunca chega. Tu pegaste o Clube na Série C e o Clube está em 12º numa Série C eliminada. Tem que ser rever muitas coisas no bairro não, pessoal. Porque a primeira coletiva, que já vale para 2023, foi mais triste do que foi a do início do ano. Se início do ano ele queria ser bicampeão brasileiro, agora ele só quer o acesso. Ficamos em 12º. Você se lembra na Série B? Se lembra na Série B, né? Pensar em não cair. Acabou caindo. Esse ano pensou em ser bicampeão brasileiro. Ficou em 12º. Para o ano que vem, ele quer apenas o acesso. Ô, meu pai do céu, que Deus abençoe o Remo. A gente não acabe que nem o Santa Cruz na 4ª divisão. Um abraço, galera. Tudo nosso nada deles. Até o Souza. Um abraço. Se inscrevam. Deixem o like. Infelizmente, a gente queria estar aqui sorrindo e feliz da vida, mas não dá. A primeira, talvez última coletiva do ano, do Pseu do Presidente do Remo, já é Pensando Pequeno. Valeu, galera. Fui.